Esta é a livraria mais recente que nós inaugurámos. Como vos disse há pouco, depois desta, está prevista a inauguração de mais duas durante os próximos meses e até ao fim do ano de 2015. Esta livraria tem uma particularidade em relação às outras, também é uma livraria jornalista, mas tem livros novos e livros usados, tem uma galeria, tem um piano, tem mesas e cadeiras e tem um bar de apoio. Em teoria é aquela livraria onde as pessoas podem vir e permanecer durante algum tempo, quer tomando um café, quer conversando, quer lendo, quer comprando livros, fazendo aquilo que muito bem tem dentro. Este projeto, como também disse logo no início, tem estas duas grandes componentes, que é a grande livraria que vamos agora ver, as que já estão abertas, e depois tem uma outra componente tão importante, ou mais do que esta, que são as atividades que nós pensamos em desenvolver a partir deste ano e nos anos futuros. Todas elas de incentivo à leitura, de promoção do livro, tudo relacionado com a literatura e os livros de leitura. Nós, como já foi dito, fazemos parte de uma equipa de curadores. O Zé Eduardo Agolusa ficou com a responsabilidade da escolha dos escritores, propriamente ditos, e a escolha das mesas dos escritores. Eu fiquei com a parte das atividades paralelas, digamos assim, mas como ambos estão muito ligados, como as duas coisas ligam uma com a outra, acabámos por trabalhar muito em conjunto a ligação dos escritores com as atividades paralelas. O Zé Eduardo Agolusa está a voar, precisamente neste momento, de Moçambique para Portugal, portanto não pôde estar presente hoje por um dia, mas enviou um texto e pediu-me para o ler, que é o texto de apresentação, então, do Festival Literário de Óbitos, Fólio. Fólio irá juntar escritores de língua portuguesa com criadores e pensadores do mundo inteiro, num ambiente de festa e de livre troca de ideias. Iremos utilizar os diferentes palcos, livrarias e espaços culturais de óbitos para discutir literatura, mas também temas da atualidade política e social. Queremos surpreender, inquietar e emocionar. Queremos festejar o livro e o pensamento. Além dos muitos escritores convidados, meia centena todos os anos, teremos dois escritores residentes de língua portuguesa, os quais ao longo da sua estadia visitarão escolas e farão leituras públicas. Com este evento, pretendemos inscrever Óbidos Vila Literária no roteiro dos principais festivais de literatura europeus e mundiais. É este o texto que o José Eduardo mandou, digamos que é o ponto de partida e o pressuposto do trabalho de aqui para a frente. No que diz respeito à minha atividade, eu tenho o curioso nome de curador do espaço, que, sendo um espaço paralelo ao festival chamado Folia, é um espaço mais, ainda se possível, mais lúdico e mais descontraído, a que demos o nome, para sermos óbvio, de Folia. O que faz de mim o curador da Folia, o que me parece uma função interessante. Mas o que vos podemos dizer é que há algumas efeméritos que vão servir para nós balizarmos também o nosso trabalho. Vai ser muito importante trabalhar no universo de língua portuguesa, claro, e, portanto, o Brasil terá aí um papel muito importante também com o país que, digamos que, amplificou a língua portuguesa como nenhum dos outros. E, portanto, haverá uma relação muito particular com os escritores e a língua portuguesa na sua versão brasileira, e, em particular, a propósito das comemorações dos 150 anos da cidade do Rio de Janeiro. Visto que estou a falar de algum lado comemorativo, ou, enfim, o pretexto que os números nos dão para poder repensar uma série de coisas, passam também, é também a comemoração, este ano, portanto, da independência dos países portugueses e daquilo que foi o verão quente, estamos a falar da independência de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, também será evocado isso, é um número redondo dessa comemoração. Neste caso, os 40 anos. Depois, também, os 100 anos da revista Orfeu, a revista que marca o início do modernismo em Portugal, e onde marcava em presença o Fernando Pessoa, o Mário Sá Carneiro, o Almano de Grange, este será também um ponto que nós, de certeza, focaremos. Por fim, também, os 100 anos da teoria da relatividade geral do Einstein, e o facto deste ser o Ano Internacional da Luz nos permite também evocar algum pensamento científico. Mas isso são só pretextos. A ideia é que possamos fazer muitas variações à volta disto, e, sobretudo, no que me diz respeito no espaço da folia, é tornar Óbidos Vila Literária também um espaço de encontros e de atividades lúdicas e surpresas a cada esquina. Como o Nuno disse, isto são ofertas paralelas muito estranhas, porque são ofertas paralelas que convergem. As paralelas dizem que nunca se encontram, mas estas paralelas encontram-se. A base do fólio, a folia e a educação. Se nós não semelharmos boas memórias, dificilmente teremos bons futuros. E o trabalho da educação é esse. É um trabalho que nunca acaba, é um trabalho persistente, pertinaz, discreto, mas que deve ficar. E que fica realmente, e prende, quando tem a componente da alegria de que o Nuno falou. Não há um desenvolvimento da cultura se não formos educados. Se não se educar o gosto, não aquilo de que nós gostamos, mas a consciência de que aquilo que nos destine é exatamente sermos cultos. E para isso precisamos ser educados. Depois cada um gosta do que é capaz. Nesse sentido, nós esperamos poder valorizar as questões associadas à literatura, ao livro e à leitura. Eu tenho a oportunidade e privilégio de ter sido convidado pelo Sr. Presidente da Câmara para me associar a este grupo de pessoas que aceitou o desafio de criar em óbitos um evento de muito prestígio, um evento que de alguma maneira pretende posicionar óbitos. Nos termos em que nós o vemos e como nós o desejamos, um conselho vibrante, com muita dinâmica, atento, enfim, a um conjunto de novas realidades, ousado, capaz de fazer aquilo que os outros gostavam de fazer, mas que aqui realmente acontece, e com uma capacidade de trazer um prestígio enorme, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais. O Fólio vai ser um evento marcante, um evento que aumentará seguramente a reputação de óbitos, e traz com ele uma enorme responsabilidade, porque é o de afirmar no território português, onde já existem várias iniciativas e vários festivais dedicados à literatura, não mais um festival desse género, mas um que se demarque de todos os outros, e um que construa, a partir de 2015, a sua própria identidade, desenhando muita dinâmica, desenhando um ambiente de festa permanente, e desenhando também as possibilidades, eu diria as oportunidades, para que muitas pessoas possam participar neste evento. Óbidos Vila Literária representa, de facto, uma estratégia para o Conselho, para os próximos 10, 15, 20 anos. A partir dele, nós vamos procurar desenvolver, pensar, agir dentro do nosso território. Seja em matéria de educação, seja em matéria de desenvolvimento económico, seja, do ponto de vista do desenvolvimento comunitário, uma agenda cada vez mais afirmada e mais falada durante este último ano, no exercício das nossas funções. Ele procura também, este projeto, óbidos Vila Literária, ser uma estratégia e uma espécie de denominador comum de um cacho de eixos e de projetos, designadamente ao nível das tecnologias. Nós vamos ter neste fólio a presença também de uma área, ela também transversal, desde os escritores, à folia do Nuno Artur Silva, à educação, a todo, digamos, a todos os eixos aqui apresentados. E por isso, o desafio que temos à nossa frente é enorme. O que também significa que a responsabilidade que temos à nossa frente é enorme para posicionar óbidos na senda e no mapa nacional, mas no contexto, sobretudo, internacional.